Mais de 660 mil agências dos Correios do mundo todo na luta contra a AIDS. Aqui no Brasil, a segunda etapa da campanha foi lançada nesta terça-feira. A ideia é aproveitar as agências como pontos estratégicos para a distribuição de materiais educativos sobre a doença. 117 mil funcionários dos Correios vão atuar em todo o país na segunda fase da campanha Correios contra a AIDS, lançada nesta terça-feira aqui em Brasília. A campanha, que faz parte de uma ação mundial de prevenção à doença, é uma iniciativa dos Correios, Ministério da Saúde, Organização das Nações Unidas e Organização Internacional do Trabalho. As agências dos Correios são pontos estratégicos para a distribuição de material informativo sobre a prevenção da doença. A segunda fase da campanha será concentrada em três regiões do país, sul, norte e nordeste. No sul, o foco será Porto Alegre. Isso porque a capital gaúcha registra o maior índice da doença. Números que preocupam as Nações Unidas, parceira do Brasil, no combate à doença. O sul do país se preocupa pela epidemiologia e pela tendência. Porto Alegre, em particular, apresenta uma prevalência em gestão de 2%, uma prevalência geral de 2%, enquanto que o Brasil é inferior a 0,5%. A campanha prevê ainda a distribuição de cartilha sobre a doença e ampliação do acesso ao teste para detectar o vírus HIV. A pessoa que tem vida sexual ativa e que, de alguma maneira, se expôs ao risco de contaminação, deve conhecer a sua condição. Fazendo o teste HIV é gratuito, é rápido, e a pessoa pode, a partir daí, tomar, receber acolhimento, se tratar, se estiver infectada ou continuar com as medidas de prevenção, caso esteja sem o vírus. Para repassar informações e orientar melhor a população sobre como prevenir a AIDS, os funcionários dos Correios vão receber capacitação em relação à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Nós teremos todo um trabalho de aporte educacional, através de cartilhas, através do site e treinamento. Então, eles terão todo esse trabalho de educação para que, realmente, eles atuem junto às suas famílias, junto às suas comunidades e também junto à sociedade. Todas as informações da campanha estão no site correioscontraaides.org.br. E aí E aí